Olá, meus amores da Dragões da Real, quem fala é Roberta Miranda, paraibana. Tô aqui torcendo pra vocês, por vocês. E olha, João Pessoa, terra de gente feliz, onde o sol nasce primeiro. Parabéns pela homenagem. Olá, galera da Dragões da Real, eu sou Suzy Lopes, a Cris paraibana, que atualmente tá fazendo cira em Mar do Sertão. Desejo muita sorte pra vocês, que o sol que nasce primeiro em João Pessoa esteja com vocês e que seja um desfile lindo. E muito grata por vocês reconhecerem a capital paraibana como esse sonho. Alô, amores da Dragões da Real, eu sou Duda Moreira, atriz paraibana, fazendo SEMA na novela Travessia. Tô passando pra desejar a vocês um belíssimo desfile e agradecer pela homenagem à nossa terra, João Pessoa, Paraíba, Nordeste. O enredo tá lindo e a gente vai fazer um desfile lindo, eu tenho certeza. Tô aqui na torcida. Parabéns. João Pessoa está lisonjeada, porque João Pessoa é onde o sol nasce primeiro. Beijo, gente. Vamos à Avenida com muito amor e muito orgulho. É fogo no Sique Sique! O sol nasceu primeiro no riqueiro do Manicotá. O Parabéns. O Parabéns.